O que perdoar não é? Primeiro, relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Isso não é perdão. Relevar um erro cometido ou aprovar o erro que alguém comete não é perdão. Assim, quando nós relevamos o erro cometido por alguém e aprovamos o erro cometido por alguém, nós nos tornamos cúmplices daquele erro, nós não perdoamos. Nós nos tornamos cúmplices daquele erro. Por isso, pais que relevam erros cometidos pelos seus filhos na infância e adolescência, pais que aprovam o comportamento errôneo dos seus filhos na infância e adolescência, se tornam cúmplices dos crimes dos seus filhos na idade adulta. Da mesma maneira, supostos amigos que relevam e aprovam os erros dos seus amigos se tornam ao longo da vida cúmplices dos fracassos desses amigos na esfera pessoal, familiar e profissional. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem para uma pessoa, relevando o erro dela. Mas, na verdade, nós estamos fazendo o bem só para nós, porque a gente não está complicando a nossa vida. Nós estamos vendo um amigo caminhando na direção do abismo e a gente releva, a gente aprova para ele continuar gostando da gente. Mas nós precisamos nos lembrar que lá na frente, quando esse amigo cai num abismo e ele fracassa na esfera pessoal, familiar, profissional, nós, nós somos cúmplices disso.